Vem comigo Minas Gerais. A polícia militar realizou a segunda fase da operação Êxodo no aglomerado Morro das Pedras. Ela tem como objetivo principal o combate aos crimes de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo. É comigo na tela agora. A operação envolveu 70 policiais. 20 viaturas foram deslocadas para o Morro das Pedras. Com o objetivo de cumprir 3 mandados de busca e apreensão a residências, 5 mandados de busca e apreensão a menores infratores e 22 mandados de prisão. Até o presente momento estão conseguindo fazer a apreensão de um menor, esse menor que já estava envolvido no tráfico de drogas. E tivemos aí o cumprimento desse mandado de busca e apreensão de ordem judicial. A população se sente mais tranquila com a nossa presença, porque nós estamos fazendo continuamente. Ou seja, é um trabalho que não para. Então, eles têm colaborado com a gente com as informações pontuais que levam à prisão de alguns autores e identificação de locais que estão sendo omiseados, armazenados, armas e drogas. Pois é, Minas Gerais, a polícia militar fazendo o papel dela. E eu tenho pedido cada vez mais que a gente demonstre isso, que a gente apresente isso como forma da comunidade se sentir cada vez mais segura com aquela operação que nós mostramos a visibilidade. Não só com a sensação, mas com a constatação de que estando na rua, as polícias, as forças de segurança vão dar sim à comunidade de bem, às pessoas de bem, aquela sensação e a materialização de que o bem vai vencer o mal. Sem dúvida nenhuma. A polícia civil prendeu um homem suspeito de comandar o tráfico de drogas em Betim, aqui na Grande BH.